Aí galera do blog MMA por dentro da arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar Estamos aqui com Camila Vernalha Ela que foi a terceira colocada aí do concurso Miss Bumbum Brasil E é a rainha de bateria da escola de samba paulistana X9 Camila, começa falando pra gente aí, primeira vez que você tá atuando como ringue girl de um evento de MMA Não, eu já tô aí em outras ocasiões Eu adoro fazer ringue girl Eu acompanho bastante lutas Tenho alguns ídolos Revela pra gente, quem são os seus principais ídolos, aqueles atletas que você mais acompanha? Olha, eu adoro assistir as lutas do Anderson Silva Minotauro O Cigano O Vitor Belfort Acho que esse já é uma coisa meio óbvia, né? Acho que todo mundo que gosta de assistir luta tem, se não é todos esses que eu falei, é um desses Então eu adoro, pra mim é um prazer enorme estar fazendo ringue girl E eu andei acompanhando uma luta do UFC, eu achei que o Renan Barão teve um grande destaque, levou o cinturão Achei que ele é, agora é um dos meus ídolos também Você já praticou algum esporte de luta, alguma arte marcial? Olha, eu já tentei, só que como a minha profissão é modelo, eu trabalho com a minha imagem Então eu ficava com alguns hematomas, então eu parei Eu tava fazendo MMA, né? Uma luta livre Só que eu fiquei com o rostinho aqui e ali, aí pra mim tirar fotos, desfiles, acabou me prejudicando Então eu tive que parar Então agora é só musculação mesmo, uma corridinha, pular uma corda e é isso, só isso Ver na televisão é uma coisa, né? Agora que eu vivo é outra Tá te impressionando aí? Tá podendo ver os atletas lutando pessoalmente? Você te assusta? Olha, eu adoro assistir luta, mas tem umas partes que eu vi, eu prefiro não ficar olhando Porque é tenso, é muito sangue Uma vez numa luta que eu participei, o menino perdeu um dente, o dente parou do meu lado Eu fiquei super traumatizada, eu falei de coitado, sabe? Mas, ah, faz parte, né? Tá certo, muito grato pela entrevista, isso aí galera, vocês falaram com a Camila Vernalha O espaço está aberto, você deixa seu recado final Queria agradecer o Xoto, que é a primeira vez que eu participo desse evento Um evento muito bacana, com atletas muito legais também Estou adorando ver as lutas, eu estou aqui torcendo pelos atletas E queria agradecer, um beijo pra todo mundo, é um prazer a gente se ver por aí Pra encerrar agora, dá aquela voltinha pra prestigiar o pessoal que está em casa, né? Tá certo, 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 tá certo Tchau.